Cristo, o rei da vida interior. Em nossos dias, há um número grande de cristãos que enfrentam lutas, depressões, ansiedades, solidão. Como é que Cristo vai reinar em nosso interior? Só Ele tem o poder de trazer profunda restauração. Mas como é que isso vai acontecer? Esta é uma proposta que foi apresentada a mim. E nós vamos procurar olhar isso do ponto de vista bíblico. Nós temos um texto de 1 Timóteo, no capítulo 1. Quando Paulo diz assim, no verso 15, Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe, o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E servir-se eu de exemplo, modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, conquista o nosso coração para Ti mesmo e abre os olhos do nosso entendimento para podermos ver a suficiência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós te glorificamos no nome dEle. Amém. Havia um grupo de turistas em Estocolmo. Eles foram passear na frente do palácio, exatamente num feriado. E eles estavam comentando que queriam tanto conhecer o palácio, mas os portões estavam fechados. E eles estavam comentando ali quando o jardineiro, o jardineiro que estava podando algumas flores, virou-se para aqueles turistas e disse vocês gostariam de conhecer realmente o palácio? Eles disseram demais. Nós viemos dos Estados Unidos e a gente queria tanto conhecer o palácio. O jardineiro foi até o portão, abriu, e os convidou a entrar. E abriu os portões do palácio e começou a mostrar aqueles cômodos importantes até que chegaram à sala do trono. Quando eles entraram na sala do trono, viram um retrato pintado do rei. Eles olharam o retrato do rei e olharam para o jardineiro e viram que era a mesma pessoa. E ele, uma senhora, disse assim, ó, o jardineiro é o rei. E o rei disse, não, o rei é o jardineiro. O nosso rei, ele veio aqui à terra de um modo tão inexpressivo. O criador do mundo entra na terra nos braços de uma jovenzinha e o Senhor do universo é amamentado e trocam-lhe as fraldas. Isto é impactante para qualquer mente você pensar num Deus que se esvazia a este ponto para se tornar salvador de gente de gente petulante, ensoberbecida, ensimesmada, metida besta. Esse povo que acha que é o centro do universo. Jesus veio ao mundo de um modo muito singelo para salvar pecadores de si mesmos. eu passei uns dias agora, uns quatro dias sendo festejado pelas praias de João Pessoa. Coisa linda. E encontrando cada pessoa eu tenho um hábito de pregar o evangelho. Encontro uma pessoa não é para simplesmente usufruir, mas perguntar para elas o que que eles conhecem do Deus que se fez carne e que veio salvar a gente da gente. Eu perguntei para uma moça você é feliz? E ela disse assim mais ou menos. Eu digo é, o problema é que esta felicidade que supomos árvore milagrosa que sonhamos existe sim mas nós não a alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Isso disse o poeta e nós somos caçadores de felicidade mas não encontramos essa felicidade fora daquele que realmente pode nos satisfazer e este não é um sistema religioso é uma pessoa não é você pertencer a uma igreja é você estar em Cristo porque se alguém estiver em Cristo é uma nova criação as coisas velhas já ficaram para trás e houve uma novidade de vida no nosso interior Jesus ele veio aqui esse mundo com três títulos ele era profeta ele era sacerdote e rei como profeta ele é a linguagem final é a linguagem conclusiva a bíblia nos diz em hebreus capítulo 1 versículo 1 que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias ele nos fala pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e nele tudo subsiste Jesus é a linguagem plena de Deus para conosco não tem nada mais para falar fora de Cristo tem muita gente aí querendo mais conhecimento e aí entra numa pira de intelectualismo mas todo conhecimento toda ciência e toda sabedoria ela está contida na pessoa do Senhor Jesus Cristo aquele que ou conhece tem um conhecimento satisfatório para a sua vida como sacerdote é é interessante como o escritor aos hebreus vai dizer que ele diz aí em hebreus capítulo 11 verso capítulo 8 verso 1 e 2 ele nos diz o seguinte ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade dos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem me impressiona eu não sei quem foi o escritor de hebreus alguns acreditam que foi Apolo outros acham que foi Paulo tem até gente que acha que foi Priscila a esposa do Áquila porque depois de escrever treze capítulos diz assim escrevi resumidamente então isso me parece ser um pouco próprio das esposas das mulheres que falam um pouco mais do que os homens mas não sei eu sei que esse escritor me surpreende quando ele chega no capítulo 8 depois de falar da magnitude da grandeza que ele é superior aos anjos que ele é superior a Arão que ele é superior a Moisés ele diz assim o resumo a súmula é que nós temos um sumo sacerdote assentado que história é essa? o problema meus irmãos é que o sumo sacerdote só se sentava quando ele teria realizado todo o trabalho nenhum sumo sacerdote poderia no dia do Yom Kippur se assentar até que o sangue fosse espargido no ilastério na tampa da arca e ele aqui está dizendo o que nós temos é um sumo sacerdote assentado o que significa isso é que a obra que ele realizou foi de uma vez para sempre é irrepetível e é completa é plena e é satisfatória e nós precisamos conhecer este nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque que realizou uma salvação perfeita não tem nada mais para fazer eu eu nasci na igreja eu fui criado na igreja batista eu fui só estudei em colégio batista eu fui para um seminário batista depois fui feito pastor batista mas eu não era nascido de novo eu era apenas um igrejificado um religioso uma pessoa que foi formatada dentro de um sistema mas que não tinha a realidade espiritual da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo a minha esposa está aqui ela também filha de pastor neta de pastor sobrinha de pastor irmã de pastor casada com pastor mas também pastava do mesmo jeito nós éramos pessoas sem Cristo nós estávamos na igreja mas nós não estávamos em Cristo e para ele ser rei nas nossas vidas no nosso interior ele tem que fazer uma obra por nós e em nós que transcende o mero conhecimento que a gente tem quando perguntaram para ele os fariseus chegaram para ele quando é que vem o reino de Deus ele disse o reino de Deus não vem com visível aparência porque o reino de Deus estará ou está dentro de vós é isso que alguém precisa compreender e estar em Cristo é ser dominado pelo senhorio de Jesus Cristo na sua vida como é que Jesus pode reinar em alguém todos nós nascemos aqui neste mundo é filhos da serpente minha irmã ali me disse assim olha quando há 16 anos eu estava pregando aqui na igreja do pastor Luiz está aqui na frente e ela estava com uma nenenzinha de colo ela hoje está aqui também não sei onde é que ela está foi e eu estava pregando e eu disse isso aqui é uma víbora isso é uma cobra cascavel todo mundo assusta com isso mas não sou eu quem digo a bíblia diz assim alienam-se os ímpios desde a madre nascem e se desencaminham proferindo mentiras tem veneno semelhante ao veneno da serpente e tem tapado os ouvidos quem disse isso eu acho que entende disso porque quem disse foi o espírito santo através do profeta o salmista no salmo 58 quando minha filha do meio nasceu nós temos três filhos um rapaz e duas moças e quando ela nasceu eu fui lá no berçário pra pra vê-la e eu estava do lado de uma avó e você sabe que avô é um um bicho fora de série né ele ele é uma pessoa fora eu já sei também porque eu sou avô de quatro é diferente e ela do lado o neto dela é minha filha e ela disse assim que anjinhos inocentes eu disse qual seu neto ou minha filha e ela muito educada disse os dois eu digo essa daqui não essa daqui é uma cobra cascavel meu senhor não diz isso não diz isso eu digo sabe por quê porque eu sei de onde ela vem ela vem lá do jardim do Éden lá do veneno da cobra quando a cobra intoxicou a raça humana de teomania essa vontade de querer ser deus de querer ser onipotente de querer ser autossuficiente essa doença tem matado as pessoas é isso que é a gênesis do pecado nós às vezes ficamos olhando o fruto do pecado e não olhamos a raiz do pecado e a raiz do pecado é essa mania de querer ser autossuficiente de querer ser independente todos nós nascemos aqui nesse mundo no império das trevas mas nós fomos transplantados para o reino do filho do seu amor houve um milagre o maior milagre alguém diz assim dar vista aos cegos fazer coxo andar isso é pixote o maior milagre é tirar um coração de pedra um coração de adão e colocar um coração de carne o coração de Cristo esse é o grande milagre e é onde ele vem ser o rei da vida interior para termos comunhão para ter comunhão conosco Deus se fez homem Deus transcende Deus é inatingível como é que eu posso pensar em Deus São Tomás de Aquino dizia que nada há no nosso intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos portanto Deus transcende aos nossos sentidos mas ele se revela de alguma maneira através da criação daquilo que ele criou Ariano Suassuna dizia eu não posso admitir que diante da natureza o ser humano não possa dizer que há um Deus eu posso não conhecê-lo e até ele faz uma crítica muito inteligente ele disse eu não vou nem falar falar de Beethoven da Sexta Sinfonia de Beethoven não vou falar de Mozart eu vou só pegar aqui esse clips um clips de prender roupa dá um clips desse aqui dá dois pauzinhos e um e um arame e dá para um macaco e vê se ele faz isso aqui depois dizem que o homem veio do macaco gente o homem tem uma natureza divina que é inexplicável por isso que a bíblia diz diz o nécio do seu coração não há Deus Deus se pode compreender pela criação mas não se pode ter uma revelação de Deus sem a encarnação esta revelação só foi possível porque ele entrou na raça humana e ele se revelou a nossa altura no nosso patamar para nós termos comunhão com Deus ele se fez homem o verbo se fez carne e habitou entre nós agora para nós termos comunhão com Deus ele nos uniu a ele para ele ter comunhão conosco ele se fez homem para nós termos comunhão com ele ele nos uniu a ele ele se identificou e nos identificou com ele eu acho que esta aqui para mim esse texto é a chave hermenêutica para compreendermos como é que ele vai reinar em nós em João capítulo 12 versículo 32 ele diz o seguinte e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo isso significando de que gênero de morte estava para morrer deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que são inteligentes se eu matar uma mulher grávida quantas pessoas eu mato pensa se eu matar uma mulher grávida quantas pessoas eu mato alguém disse depende 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 de quanto ela se ver grávida se ela tiver grávida de um eu mato dois se ela tiver grávida de dois eu mato três e assim por diante de quanto Jesus Cristo atraiu e eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim isto dizia de que gênero de morte havia de morrer qual foi o gênero de morte que Jesus morreu morte de cruz e quantos estavam nele quando ele morreu olha só a bíblia vai dizer alguma coisa assim um morreu por todos logo todos morreram a morte de Jesus Cristo não foi somente uma morte por mim uma morte vicária mas foi uma morte comigo uma morte inclusiva porque ele só pode morar em mim se eu sair de mim se eu não sair de mim como é que ele vai morar em mim como é que ele vai ser rei da minha vida para que ele reine eu preciso morrer e ele vir habitar em mim nós fomos segundo a bíblia eu creio na bíblia nós fomos incluídos na morte de Jesus quando Adão pecou onde é que eu estava eu nasci em 1945 não precisa fazer conta fiz agora dia 14 78 anos e não pinto o cabelo não adianta não pinto a mulher está aqui para provar agora agora é o seguinte eu vou perguntar onde é que eu estava quando Adão pecou lá no princípio eu estava no seu na sua gênese na sua genética eu faço parte da mitocôndria de Eva eu faço parte de uma única realidade e quando Adão caiu eu caí em união com ele mas quando Jesus morreu ele precisou nos atrair para que nós morrêssemos em união com ele aquela morte não foi uma morte solitária foi uma morte solidária onde ele nos incluiu para que nós pudéssemos perder a nossa mania de querer ser Deus e ele poder ser o rei da minha vida e poder tratar da minha depressão eu estive em depressão eu muitas vezes estou angustiado com ansiedade quem vai tratar disso no divã do cordeiro ele tem me tratado porque ele vive em mim e a vida dele é realmente uma vida que muda a nossa maneira perspectiva existencial um dos grandes teólogos talvez comparado a Agostinho a Calvino é John Owen um puritano do século 17 que viveu por muitos anos um cristianismo que ele chamava de cristianismo de meia tigela isso aqui para usar para a expressão nossa não era cheia era somente Cristo morreu por mim isto é verdade indiscutível mas não é a verdade total a verdade é que ele morreu por mim para que eu morresse juntamente com ele e ele viesse viver em mim se Cristo não vive em mim como é que ele vai governar como é que ele vai ser o rei e John Owen ele faz a seguinte pergunta por que quando se pergunta o que é o evangelho não viria a nossa união com Cristo a nossa mente ou aos nossos lábios o que é o evangelho é que eu estava em Cristo quando ele morreu e ele está em mim na ressurreição simples assim o que é o evangelho ah eu fui lá na igreja gostei muito e aceitei Jesus onde foi que você já viu isso na bíblia que você aceitou Jesus foi ele que aceitou você lá na eternidade foi ele que buscou você é ele que fez tudo o que você fez o que que você entrou para a salvação só com os pecados mais nada e o Espírito Santo lhe deu convencimento de pecado e o Espírito Santo lhe deu condições de arrependimento e o Espírito Santo lhe deu condições de você continuar isso é obra de Deus ontem eu estava ouvindo aqui o pregador me encantando ele disse é graça plena de Deus não é graça subsidiada não é graça que nós temos que fazer uma parte e ele faz outra o 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 maravilhoso ele disse assim se Deus fizer 99% e você fizer 1% essa graça será 100% falsa se Deus fizer 99% e você fizer 1% estragou tudo mas eu não tenho que fazer nada você vai fazer tudo mas é tudo que ele fizer em você ele não só faz tudo em mim mas faz tudo por mim para que eu faça tudo que ele quer que eu faça nós fomos salvos pela nossa inclusão em Cristo eu gosto de olhar esse fato eu estava em Cristo no Calvário já fui algumas vezes a Israel mas todas as vezes que eu vou naquele tal lugar que pode ser que tenha sido ali que ele foi crucificado eu gosto de olhar assim e naquele dia eu estava lá e naquele dia eu estava lá nele ele me levou a perder o desejo de querer ser o que eu não sou para ser aquilo que ele faz de mim o governo de Cristo no cristão se dá pela co-crucificação do ególatra e pelo implante da vida de Cristo olha o apóstolo Paulo estava passando um pito em Pedro olha isso é demais Pedro o grande apóstolo chegou em Antioquia uma cidade gentílica e ele estava se comportando como um gentio lá comendo a pururuca que é proibida ao judeu comer carne de porco estou fazendo aqui uma imagem ele estava agindo como um gentio quando vieram alguns judeus da parte de Tiago Pedro se apartou deles e foi ficar longe dos crentes gentílicos e até ele convenceu a Barnabé e quando o apóstolo Paulo viu este procedimento dual de comportamento versus vida interior ele chamou a atenção de Paulo e disse olha nós fomos justificados não pelas obras da lei mas pela graça de Deus em Cristo e ele então usa o texto que mais marcou a minha vida eu estou ou eu fui como diz outra versão crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a pela fé e aqui há duas possibilidades de se traduzir que pode ser traduzido com uma forma dativa ou com uma forma locativa que é a mesma coisa no grego a fé do filho de Deus no filho de Deus é a fé que ele me dá pra eu crer nele a fé do filho de Deus que ele amou e a si mesmo se entregou por mim eu falei da minha filha do meio vou falar mais uma vez um dia ela chegou pra mim e disse pai chegando o dia dos pais ela tinha uns sete de oito anos tá chegando o dia dos pais eu queria lhe dar um presente pai mas eu não tenho dinheiro eu abri a carteira e disse escolhe a nota e ela muito sabida apanhou a nota maior e foi com a mãe e comprou uma camisa pra mim ela fez aquilo que Deus oh pai eu não tenho fé pra crer no senhor disse pois toma aqui a fé do meu filho pra você crer no meu filho o sol nos dá a luz para vermos o sol dizia C.S. Lewis o sol nos dá a luz para vermos o sol e Deus nos dá a sua palavra pra nós crermos em Deus simples assim ele nos dá Jesus é o autor e o consumador da fé então é eu queria terminar isso aqui tem 40 minutos né deve ser 34 eu gosto dessa oração é um cristão do primeiro século ele fez uma oração que chama minha atenção ele diz assim tu não tens obrigação de me querer nem eu tenho condições de te querer mas se tu me quiseres porque tu queres me querer então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres porém se tu não me quiseres eu não posso te querer pois minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá sem que tu me queiras antes converte o meu coração para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres quando nossa vontade foi completamente conquistada pela vontade do senhor e eu puder dizer não mais eu mas Cristo vive em mim ele vai governar a minha vida plenamente esse isso é o evangelho para mim e tem dado descanso a minha esposa como eu disse ela levou tempo eu crie e ela levou dez anos para crer porque ela é moralmente muito superior a mim tem uma vida ética muito melhor que a minha e o mais difícil de tudo de crer são os bons Jesus disse que as prostitutas levavam vantagem dos fariseus porque elas sabiam quem eram minha esposa se debatia ela dizia assim bem para de falar dessa inclusão em Cristo e dessa morte com Cristo para que o povo já está enjoado o povo era ela mais do que outro você para de falar disso mas como é que você pode parar de falar daquilo que lhe libertou não tem outra conversa aí domingo seguinte ela dizia mas chega teve uma noite que nós ficamos até duas horas da madrugada e eu querendo já dormir e ela pá 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 dez anos brigando com ela mesmo até que um dia Deus teve misericórdia quem só deve e ela tinha um pastor que foi pregar lá na nossa igreja e ela disse assim se esse pastor vier aqui eu não vou hospedá-lo quem manda na casa é ela vou dizer que eu discutir eu digo então vamos arranjar uma outra casa mas não teve ninguém para hospedar acabamos hospedando o bendito do pastor e ela não ela resolveu que ela não ia de jeito nenhum e na quarta feira ela não foi na quinta feira ela não foi o que vão dizer a respeito de de mim como esposa de pastor eu digo pastor não isso adoece inclusive muitas famílias pastor não tem esposa e nem tem filho quem tem filho é glênio quando é filho do pastor não é filho do glênio como pai como todos nós somos não cria problemas eu estou dizendo isso aqui porque eu sei como é que conheço aí eu digo fique em casa mulher fica aí não vai não e ela passou dois dias assim e no terceiro dia ela envergonhada foi e sentou lá embaixo lá atrás toda quietinha e o pastor diz assim vamos ler aqui um texto onde Jesus está passando de um lado para o outro do lago de Genezaré e ele disse passemos para o outro lado e deitou e dormiu e veio a tempestade e veio lá pelas tantas os discípulos acordam mestre mestre não se dá que morramos sossega vento calma mar e o texto termina assim e entrementes chegaram do outro lado e aquele pastor perguntou assim por que chegaram do outro lado porque Jesus havia dito passemos para o outro lado aquele barco estava seguro na palavra de Jesus aí o Espírito Santo chegou no coração dela e disse seu problema é esse você não crê na minha palavra você quer sentir você quer entender você quer sentimento você não quer crer na minha palavra e ela ali naquela hora disse assim senhor eu creio entrou no descanso e na volta ela tinha vindo a pé nós entramos no carro e o pastor virou e disse minha filha eu percebo que Deus trouxe revelação a você hoje porque quando o Espírito dá revelação há descanso na nossa alma ele tem governo na nossa vida eu não precisei trocar a esposa por uma outra Deus me deu uma esposa nova o que eu quero dizer para vocês é que Jesus é rei e ele reina no nosso interior e ele faz a diferença nas nossas vidas que o senhor faça desse congresso um local de reinado do senhor na vida o tema é muito precioso e nós precisamos desta realidade espiritual obrigado Jesus porque tu reinas e o teu reino não tem fim nós te agradecemos espírito por revelar a pessoa de Jesus Cristo nos nossos corações no nome dele amém aleluia a pessoa a pessoa um a pessoa a pessoa não tem ção